Fala galera, aqui quem fala é o Daniel e sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Croft. Você sabia que Lara Croft já apareceu no McDonald's? No ano de 2011, alguns fãs ficaram surpresos ao verem esse pôster estampado na França em alguns locais, divulgando a rede de fast food McDonald's junto de Lara Croft. Acontece que essa campanha foi feita em curto prazo juntando várias personalidades da cultura pop, assim como a Lara, Darth Vader, Ghostface da franquia Pânico e até King Kong fizeram parte. E você, já sabia dessa? Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra você saber sempre quando tem vídeo novo, continua ligado aqui no Universo Croft e eu volto no domingo que vem. Tchau!